E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um episódio da minha campanha do Mountain Blade Warband aqui no DLC do Viking Conquest, da última vez, vocês se lembram aqui que eu tomei a cidade de Snottingham e deixei muito, muito pouco para o Reino de Mercia, que agora tem poucas fortalezas, tem uma, duas, tem quatro só, certo? E hoje, sem perder tempo, eu já vou tentar tomar Linceline, já vamos passar pra cá e direto no objetivo, a Notumbre está cercando aqui, talvez se der tempo a gente já vem aqui e ajuda eles a terminar o cerco, a tomar a cidade, dar uma adiantada, nem que a cidade não for do meu reino, não importa, meu objetivo é destruir esse por enquanto, limpar eles e encaminhando já, tanto esse reino quanto a série para o filho, eu não acredito. Ele vai entrar na cidade, não, não, volta, 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 não deixa ele entrar na cidade não, não deixa, não deixa, não deixa, tá, vamos ver se agora a gente... Tomara que ele não tenha entrado aqui, ô seu Bagsegg, o Bagsegg não está mais me seguindo, volta aqui, deixa eu te pegar aqui agora, ô, tomara que ele não entre na cidade, entrou, acho que ele vai entrar, peraí, me segue, maldito, ele vai entrar? Ah, entrou, ah não, não entrou não, peraí, ô entrou, entrou, ô maldito, eu não vou ter força para encarar 404 mais 273 dele com o exército que eu tenho, eu não vou ter força, mas eu tenho que tomar uma cidade hoje, eu tenho que tomar uma hoje, vamos ver se ele vai embora, vamos lá, eu não posso, não posso arriscar tanto, aí, ele está indo embora, está indo embora, peraí, tá, ô, 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 calma, calma, a gente já volta, a gente já volta, olha, 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 está tendo um avatar, ah, vamos ajudar, vamos ajudar, peraí então, então peraí, mudança de planos, vou tomar a cidade, nós vamos reduzir o reino de Mers, porém a gente vai, ah não, o avatar não é na cidade? Ah não, é sim, é sim, vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar o reino da Notúmbria, agora, é para a gente ajudar a tomar a cidade aí, ó, eles têm 387, 408, é, é, vamos ajudar, não vai ser nossa, mas a ajuda é sempre bem-vinda, né, então vamos lá, approach to city camp, não, calma aí, ainda não, ainda não, ainda não, quero que meus nobres ajudem, todo mundo solidário, solidariedade é a palavra do momento, e vamos lá, vamos entrar, tá, ô, tá me acompanhando, né, tá, vamos entrar aqui, e vamos se unir ao próximo assalto, é isso aí, é o jeito, solidariedade para tomar isso aqui, hein, vamos lá, vamos todos, vamos todos, cidade não é nossa, mas e daí, e daí, o importante é que o número do, dele seja reduzido, olha só, deixa eu ver quantos atacantes tem, tem 48 atacantes, 104 inimigos, ah não, tem 48 mil, 91 dos aliados, 104 inimigos, tem muita coisa, peraí, dá um stand closer aí, depois vocês atacam, tá, enquanto isso, os arqueiros, e os skirmishers, venham comigo, me sigam, e fica aqui do lado de fora, certo, enquanto os outros entram, o problema que eu acho que o layout dessa cidade vai ser todo, 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 todo assim, muito difícil de ser invadido, mas não importa, o importante é a gente destruir, é a primeira vez que eu destruo, que eu tento invadir, sendo realmente solidário, né, com a, com os meus, com os outros reinos, né, sem aquele objetivo egoísta de tomar pra mim, pro meu reino, né, mas tudo bem, quando os objetivos, geralmente eu não faria isso, mas como o meu objetivo é simplesmente destruir Mersa, não importa, eu não especifiquei se as fortalezas tem que ser minhas, né, então podem ser dos meus inimigos também, não tem problema, dos meus, dos outros reinos, enfim, potenciais, futuros inimigos, que vão acabar não sendo, porque a série vai acabar, mas enfim, vamos lá, segue em frente, temos essas vantagens, vai, jogar com regulamento debaixo do braço, vambora, deixa eu tentar, dar aquela, jogar, jogar a básica aqui, ó, isso, ó, ele vai jogar a flecha em mim, ó, maldito, peraí, acertei, ah, ah, não, eu não matei ele, não, tudo bem, mas a gente vai entrar, vamos lá, tamo, é, é, muita pretensão minha falar, tamo conseguindo, não estamos, não, não tamo entrando, mas vamos entrar, vamos entrar, principalmente os arquivos aqui, ó, disparando, talvez eles nos ajudem, né, embora eu preferia que eles focassem lá em cima, mas tudo bem, vai, vamos ver se a gente entra, deixa eu dar uma olhada no mapa, é, o mapa não tá ajudando muito, olhar a situação aqui, mas, quantos eles já perderam, eles perderam, os inimigos, 17, a gente que tá perdendo muito, né, mas, vamos lá, vamos tentar, ó, segue a batalha, eu não tenho como subir na escada, mas é o jeito, a única forma de destruir os inimigos é essa, é a gente tentando subir, escalar, é a única entrada que tem na cidade, os meus arqueiros já estão aqui fora disparando, é o jeito, isso, derrubamos mais um, o cara quer a escada, eu gostaria de estar ali, mas ao mesmo tempo não, mas vamos ver, eu tô, eu já vou falar de novo, eu tô igual o Ragnar e o Bjorn na Conquista de Paris, né, vão, vão subindo, vão subindo, é o jeito, boa, lembrando, gente, que o Reino da Notúmbria, ele tem muitos pagãos, né, aqui no jogo, se você for andar na cidade, os pagãos são bem-vindos nas cidades deles, né, inclusive vikings, porque tem alguns, alguns personagens que são vikings, que são nobres aqui do Reino da Notúmbria, né, se você for ver jogando, eu jogando com a minha outra personagem, eu reparei nisso, né, ou seja, você pode recrutar uns vikings nas terras deles, né, então digamos que eu tô ajudando meio irmãos, né, a lutar aqui na, nessa, nessa parte, ali ó, entraram, invadiram lá em cima, invadiram ali, boa, boa, não sei se tá tendo muito progresso, mas que foi invadido foi, vamos lá, vamos tentar continuar aqui, ó, o negócio é acabar com os arqueiros, porque esses boomen, eles acabam mesmo, isso, isso, ó, parece que, é, a invasão não tá sendo muito bem-sucedida, não, ó, aqui tá um pouquinho melhor, vamos vim pra cá, ih, melhor, só nos meus sonhos, só nos sonhos, eles tão sendo massacrados, ou não, opa, meus guerreiros entraram, parece que as coisas tão melhorando, ou mais ou menos melhorando, é isso, isso, entraram, oh, olha só que beleza, uh, pertingido, oh, cadê meu machado, tá aqui, tá aqui, aê, aê, isso, Ragnar derrubou dois, se eu pudesse eu derrubava mil, vamos lá, opa, calma, 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 é, não é bem assim a frase, isso, 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 oh, nossa, minha vida, ah, não, acabou a batalha pra mim, pra mim acabou, pra mim acabou, já era, que pancada que eu tomei, não tem mais o que fazer, tem esse cara aqui, que vai tentar me enfrentar, talvez seria melhor se eu, ih, tentou, mas não conseguiu, véi, vão, vão descendo, é o que eu quero, enquanto isso vocês sobem, vê se dá pra fazer alguma coisa, né, não, 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 não tudo de um lado só, não, faltaria, faltaria, por favor, with me, with me, with me, vem cá, vem cá, aqui, ó, aqui, aqui, charge, charge, vamos lá, isso, 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 beleza, aí, parece que entramos, parece que entramos, novos inimigos chegaram, não vai adiantar muita coisa, mas entramos, vai, olha que eu já to quase sem vida mesmo, olha, olha, limpa uma área, ótimo, acabei com o lanceiro, que é a maior ameaça da minha vida, beleza, vamos acabar com os arqueiros agora, entramos, pelo menos, boa, vocês, agora, vocês são ameaça, não a vida, vocês são ameaçados do exército inteiro, vai, o cara me deu nove de dano com uma faquinha, ah não, mano, aí já é demais, já é demais, eu não vou resistir até o fim da batalha, eu não vou aguentar ficar longe dela, mas, eu não vou resistir até o fim, charge, charge, é o jeito, espero que eu entrei reforços, espero que eu consiga ficar vivo até o fim, mas, eu não sei, não sei se vai dar, mas, eu entro no ataque de novo, olha, mas até aqui, até aqui, não está mal não, estamos conseguindo ali, entrou até mais reforço ali, inimigo, deixa eu sair daqui um pouquinho, porque vai aqui, vai aqui, se vai aqui, é melhor a gente ficar, meio, aqui, de costa, de costa não, para trás, vai, vai, vai derrubando, vai derrubando, calma que tem mais aqueles arqueiros ali, para a gente acabar com eles, ô inimigo, inimigo, pronto, você também, ufa, vai que eu, que eu era atingido, por alguma coisa, isso, isso, vamos lá, volta lá agora, volta lá agora, volta lá agora, tem uns arqueiros ali, estão me preocupando, cadê meu reforço, cadê nosso reforço, meu e da notúmbria, olha, rapaz, tem uns caras que ficaram pendurados, nas flechas aqui, olha só que louco, olha, é, as flechas são tantas, que elas atrapalham até a queda, deve ser uma, desafio físico isso aqui, mas tudo bem, ô ô ô ô, tudo bem nada, tudo bem nada, reforço, cadê você, cadê o reforço, cadê, cadê meu reforço, que não vem, ô, ô meu Deus, vamos, ataca aí, charge, charge, agora, ó, os arqueiros, continua lá, atacando, meu bando, vamos lá, vamos lá, se vocês for numa escada, só eu mato vocês, pior que acho que eles vão, não, não vão não, então, estão se dirigindo a duas, é o que parece, as duas, né, peraí, 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 eu tô dando as costas, porque eu não posso fazer isso, peraí, aí, aí, então, tô indo pras duas, só que eu não sei se vai adiantar muita coisa, ufa, tá sendo, tá sendo meio complicado, essa, essa tomada aqui, se é que a gente vai conseguir, né, mas tudo bem, ó, eles já, eles já se refizeram, esse que é o problema, mas a gente já conseguiu derrubar muitos deles, ó, se a gente for olhar, vamos ver, eles já perderam, 121 mais 46, dá um número considerável, dá um número considerável, considerando que sempre o defensor, geralmente, sempre não, mas na maioria das vezes, o atacante perde mais que o defensor, né, se for um ataque, se a cidade for bem defendida, né, essas cidades estão sendo bem defendidas, as cidades da Freezer foram, incrivelmente fáceis de se tomar, essas não são, essas aqui tem duas escadas, duas entradas, elas são desenhadas, para não serem conquistadas, né, esse que é o, o X da questão, mas beleza, vamos entrando, vamos entrando que uma hora dá certo, né, vai lá, e eu tentando me manter vivo, até o fim da batalha, o, novos inimigos chegaram, isso não é legal, isso não é legal, nem um pouco, mas entramos, mais ou menos, entramos aqui, e o problema, está naqueles arqueiros ali, peraí, aqui não é o lugar de vocês, arqueiros e skirmishers, arqueiros e skirmishers, peraí, deixa eu me esconder atrás de vocês, que eu preciso fazer uma coisinha, tá, ó, eles estão focados ali, o que eu quero fazer, calma, eu quero selecionar, vocês, não, 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 aqui, vocês e vocês, tá, me sigam, vem cá, vem cá que eu tenho um negocinho para vocês, ó, vocês, não é para atacar ali, deixa, deixa o povo ir brigando ali, porque, será se eles vão conseguir entrar, mas tudo bem, vem cá, vem cá, vocês vão atacar aqui, aqui, ó, ó, tá vendo, lá em cima, lá em cima, ó, isso, aqui, aqui, isso, ó, aqui, aqui que vocês vão atacar, vamos lá, boa, segura a posição aqui, e, boa sorte, tá, isso, lá em cima que eu quero, mira lá, mira, não, é, é lá, é lá, ó, vocês estão conseguindo, isso, isso, isso aí, tá, vamos brigando aí, desvio o foco, desvio o foco, deixa a infantaria lutando ali, é isso aí, boa, vamos lá, vamos lutando ali, tenta derrubar os carinhas lá de cima, porque, tá impossível, tá impossível, enquanto isso, a infantaria e os lanceiros serão selecionados, né, ou que sobrou deles, mas meus reforços chegaram, é, chegaram, então, eu quero que a infantaria e os lanceiros ataquem, charge, apesar que ali não adiantou muita coisa, né, eu tô perdendo meus arqueiros, olha, 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 charge não, charge não, segura a posição, eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo, oh, que benção, ah, nada, tá bom, segura a posição, let them come to us, isso, que venho, que venho, que venho, boa, saindo da cidade, isso aí, que o ímpeto deles seja a própria destruição, vamos lá, eu vou ficar de boa aqui, não vou participar não, porque senão eu morro, depois daquela lançada que eu tomei na escada, essa batalha não vai ser diversão pra mim, nem um pouco, boa, vão saindo, saiam mesmo, quero que saiam, eu quero que vocês saiam, boa, isso, charge, dá o charge, agora que eu tô vendo que vocês estão perdendo bastante, vai, full force, vambora, beleza, novos inimigos chegaram, eu espero que não seja tudo infantaria, espero que esses novos inimigos desçam, né, na verdade é isso que eu espero, vamos lá, vamos lá, ou que eles sejam todos arqueiros, né, aí já facilita muito a minha vida, mas não devem ser, não devem ser, não devem ser, ou será que são, eu não sei, vamos arriscar, vamos arriscar qualquer coisa, eu chamo vocês de volta, é o jeito, vai, vai lá, acaba com eles ali, isso, charge continua, olha, eles só estão sendo mortos por bomen, eu tô achando que é tudo arqueiro, tudo arqueiro, uma ova, a maioria é arqueiro, a maioria, se a gente conseguir acabar com as infantarias, a maioria é arqueiro, boa, e aí, pra acabar com eles, não fica tão difícil assim, né, vamos lá, charge, tentar na pressão, vamos lá, boa, vai dar certo, a maioria é arqueiro, nada, tem infantaria mesmo, de má qualidade, mas infantaria, e, com vantagem, com vantagem, esse que é o ruim, mas, acho que a gente vai conseguir, calma aí, eu preciso chegar lá, onde estão aqueles arqueiros, vão, 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 boa, esses arqueiros me atrapalham muito, na hora de subir nas escadas, só, boa, conseguimos, eu bastards, legal, novos inimigos chegaram, mais inimigos, agora, é tudo arqueiro, só que o problema, ih, moleque, Jerônimo, tem que pular da escada, é o jeito, vão lá, vocês terminam de invadir, vocês terminam de invadir, não, todo mundo, vai, precisa de todo mundo, vai, invade, charge, todo mundo, todo mundo, arqueiro ou não, vai ter que pegar a espada e entrar, é o jeito, eu não sei se eu vou ter força, para atacar a próxima fortaleza, esse é o problema, não sei se eu vou ter força, nesse vídeo, para atacar a próxima, talvez eu tenha que, achar mais algum nobre meu, por aí para me ajudar, aí eu entro, ainda mais se o design, for o mesmo dessa cidade, que eu estou suspeitando que é, estou suspeitando que é, ô gente, não, 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 infantaria, não infantaria, não lanceiros, vem cá, me segue, por favor, é aqui, é aqui que eu quero que vocês vêm, vem cá, isso, isso, vai, charge, charge, está todo mundo lá embaixo, não, 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 me segue, me segue, me segue, lanceiros, lanceiros, spearman, spearman, follow me, spearman, 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 please, follow me, follow me, follow me, follow me, charge, charge, por aqui, cerca eles, boa, boa, pelo menos um número deles para atacar embaixo, se não, se não estamos perdidos, boa, 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 tá aí, tá aí, é, não tão boa assim, mas, mas boa, estamos conseguindo, vantagem, estamos com vantagem, agora, vamos lá, seleciona, seleciona todo mundo, boa, é só isso, agora, segue lá, acaba com os arqueiros deles ali, os arqueiros ali, vão, charge, tudo bem que eles estão vindo no corpo a corpo também, mas não vão aguentar, não vão aguentar, isso, isso, deu certo, deu certo, deu certo, tá feito, ó, e já chegaram aqui, já era, é só entrar na cidade ali, e acabamos, ajudando a notumbre, a gente acabou com mais uma cidade, o bom é que foi rápido, a cidade vai ser da notumbre, mas não importa, o reino de Mersa está defiando, de cada vez mais, vamos ver se eu consigo, se eu tenho força para atacar a próxima cidade, eu não quero desperdiçar nenhum episódio, certo, aí, ganhamos, foi complicado, mas, a vitória veio, ó, perdi, 140, meus aliados perderam, 263, os inimigos todos, 361, já era, e Gennelsberg, tudo bem, ficou com o reino da notumbre, uh, tô perdido o mapa aqui, aí, beleza, ficou com o reino da notumbre, porém, não importa, a gente divide essas terras, né, com todo o prazer, não é verdade? então, vem, vamos comigo, você, quem que não participou da batalha? Tem um cara de 300, Guthrun, Guthrun chegou aqui com 300, ó, Guthrun, ó, que bom, você me deu a força que eu preciso para atacar a Linsley, me deu, me deu a força, isso aí, vamos vir aqui, deixa eu ver, peace agreement, tá, não tenho nada a ver com esse tratado de paz que esses dois, povos fizeram, ó, Gagness Ham, vamos, já vem aqui rapidinho, só quero ver se eu posso recrutar alguns soldados, de boa, nada, muito, ah não, é verdade, preciso de permissão, tá, só preciso de permissão do líder, algum só, não tem muito problema, não, ó, eu espero que eu consiga permissão e que alguém queira se unir, ó, líder local, my friend, eu ajudei, os seus senhores atuais a tomar a cidade, né, então se você for puxar saco, você por favor, isso, me deixe recrutar nessa vila, valeu, valeu, recrutar voluntários, seis peasants, quer ensinar a mim, maravilha, maravilha, e deixa eu dar uma olhada aqui nessa cidade de Tomtum, antes da gente ir para, para o nosso objetivo, por quê? Por quê que eu quero ir para Tomtum? Porque eu tenho que ver, ó, tem no meu inventário, eu tenho que comprar comida, e vamos ver se tem alguma coisa lá, enfim, é que eu não tenho nada para vender, né, ah, soldado na taverna, é isso que eu queria, vamos lá, sabia que tinha alguma coisa a mais, vamos lá, vamos vir, a minha relação com Helg, que vai se deteriorou, deteriorou do nada, vem, 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 calma, calma, vamos aos poucos, ó, o Ralfden está vindo aqui com 294, oh, o que vocês estão fazendo? Você está indo embora? Não é para ir embora não, é para me acompanhar, maldito, vamos lá, vem para Tomtum, oh, armadilha, espera aí, espera aí, isso, aí, legal, charge, é, tem uns bandidinhos achando que pode acabar comigo de novo, né, eu acho que ninguém deve gostar muito de mim nesses, nessas bandas aqui, mas tudo bem, boa, oh, Dwyer, preciso salvar você, Dwyer, não precisei não, você é, você é valente, opa, eu não estou conseguindo diferenciar amigo de inimigo aqui, vem, 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 tem mais dois, boa, boa, deu, cadê, cadê minha grana, acabei com ele, isso, vamos, vamos, aqui, não vou ficar tentando descobrir nada não, pode vir, entra em Tomtum, vamos esperar aqui por um tempo, não, nós vamos fazer comércio aqui com os locais, vamos comprar comida, que é o que eu preciso, ó, isso aqui eu posso vender, gente, eu não vou usar esse Trolls X até o fim da minha, da minha jornada, vai, vende esse negócio, vende isso, e, vamos comprar, fruta, pão, pão e pão, certo, acho que eu tenho comida suficiente já, para resistir mais um circo, e vamos vir aqui na taverna, Mid Hall, só que eu acho que não vai ter ninguém para contratar aqui, né, tem o Ransom Broker, ou tem o Prisioneiro, acho que não, né, não, não tenho, não tenho, e é isso, uma pena não ter ninguém para eu recrutar no meio do caminho, mas, eu não posso desviar do objetivo, e o meu objetivo é, a conquista de Linslin, acho que aquele nobre já deve ter vazado, vamos para lá, todo mundo, por favor, siga o líder, vamos perto daquela cidade, e no próximo vídeo, a gente já tem o que fazer, a gente vai tomar Linslin, eu tenho certeza absoluta disso, vamos lá, não, tá bom, certeza absoluta, eu gostaria de ter certeza absoluta, eu não tenho, mas eu estou otimista, que a gente vai tomar Linslin, depois desse nosso ato solidário, né, que a gente fez com o Reino da Notúmbra, de ajudar eles a tomarem, Gagnasburg, e, permitimos que eles mantivessem a fortaleza, afinal, né, nós somos vikings, tudo bem que eles são meio vikings também, tem vários vikings entre os nobres, mas, é, nós somos vikings originais, da Dinamar, olha só, olha só o nosso reino, olha só, expandido daqui até aqui, aqui, ó, o que é isso? É o maior reino que eu tive no Mountain Blade, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, até hoje, vamos lá, eu nunca tive paciência, para ficar tentando conquistar tudo, todo mundo, todo mapa, enfim, não tive, ó, 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 ê, 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 você está me seguindo, Heriberg, espera aí, isso, vaza, vaza aí, não chega nem perto da cidade, tá, isso, não, não, não vamos chegar perto da cidade, não vão entrar na cidade, isso, ele só tem 404 aqui, e, beleza, beleza, vamos ficar perto aqui, ó, ó, fujam, fujam, isso, foge, foge mesmo, vai embora, legal, desses 404, tem vários prisioneiros, olha, inclusive prisioneiros bons, eu vou pedir para todos os nobres me seguirem, e já vou encerrar o vídeo, tá, já, para eu já começar o próximo vídeo atacando o Linsling, tá, então vamos lá, ó, Hothden, você vai me seguir, yes, my lord, I have a new task for you, follow me, isso, beleza, continua me seguindo, Hothden, quem mais, vamos lá, Guthrum, Guthrum, me segue, quem mais, é, Bagseg, Bagseg, me segue, quem mais, Hothden, Guthrum, Bagseg, tem mais um, tem mais um, peraí, não, não, com você eu já falei, tem mais um, aqui perdi do meio, Hothden, Guthrum, Bagseg, enfim, eu vou torcer para esse mais um, meio, que eu continue me seguindo, que eu não estou com paciência para procurar, mas é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, já deixei engatilhada, no próximo vídeo sim, vou conquistar Linsling, aí a cidade será minha, e depois, falta só, Bricheniog, e Kyle Wendt, para o término, da conquista do reino de Merce, para o término, da série também, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo aí, se gostaram do vídeo, cliquem no gostei, se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei, mas se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos, e também se inscrevam no canal, então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado mesmo do vídeo, e até a próxima, falou!